Fala galera, beleza pura? Hoje estamos a bordo de uma Evoque Mais um vídeo top, vamos falar sobre som Defeito, então tá precisando, tá curioso Quer ver essa maravilha? Bora, assiste o vídeo Tamo junto, valeu! Vamos a bordo dessa maravilha Da engenharia Com esse câmbio que é um show Pra quem não conhece Vou dar uma partida aqui O câmbio ele Elétrico, ele levanta Joystick, ó Enfim Coisa maravilhosa Seguinte Esse carro aqui Tá com defeito no áudio Os alto-falantes Do motorista E eu vou mostrar pra vocês A nossa solução que a gente vai fazer pra resolver Esse é um carro basicamente Que é um tanque de guerra Muito difícil dar defeito Mas nesse caso aconteceu Talvez alguém se empolgou Essa é uma versão 2013 também Já tem bastante tempo Mas o alto-falante está vibrando Então eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão testar aí E a solução que a gente vai fazer pra resolver Essa versão tem esses bancos Maravilhosos Lindo E a configuração A cor é muito bacana Mostrar um pouquinho do carro Já mostro pra vocês O defeito e como mexer Beleza? Bora A versão tem teto panorâmico Teto elétrico Olha que chique Maravilhosa Teto é gigante Aí vamos lá no botãozinho de novo Já fecha Muito chique Muito chique Aqui está o falantinho original Galera aqui sobre o falante Essa versão tem o falante original Aqui Ele é de 2 ohms É a resistência Porque aqui é um mid-BS Em cima aqui no forro Tem um mid-Ranger Não está escrito Median Meridian? Meridian Sim E aqui tem um tweeter Então é um kit 3 dias Olha aqui Esse aqui é um mid-Ranger Está bacaninha O que zoou foi apenas o mid-Bass Eu vou ligar aqui pra vocês verem Olha como está Vamos aqui em definição de áudio Venho aqui em equilíbrio Aqui eu vou colocar tudo Pra frente E nosso lado esquerdo aqui Vou dar um play na música aqui Até um volume mais baixo Tranquilo Chegar um pouquinho mais perto Mas se der volume Então tem que colocar outro alto-falante Do mesmo padrão Então a gente vai colocar outro mid-BS Aí pra preservar a originalidade do carro A gente vai cortar a borda do falante A gente usa moldura e conector Aí fica origem Vou te mostrar aí como é que faz Ele é fixo com 3 parafusos E a gente tira Esse é o imã do alto-falante Esse é o alto-falante Que a gente vai substituí-lo Tem lugar que vende isso como mid-Bass Tem lugar que vende como subwoofer Olha o tamanho do falante Ele é bem mais parrudo Beleza? Como é que a gente faz? Essa moldura não se vende Ou não se encontra com facilidade Você vai encontrar o alto-falante inteiro Na lã de rover O falantinho está aqui Mostra a resistência O carro é 2013 Ele é original O que a gente vai fazer? Eu corto essa parte de borracha Ranco essa parte do imã E uso toda a carcaça dele E parafuso no alto-falante Que aí Mantém a originalidade do chicote elétrico E da moldura Só substituir a parte do falante Esse aqui como já está queimado Estourado Queimadão Está estourado Que já é descartável Vou fazer o serviço E mostro para vocês Eu venho aqui Estourar as travas primeiro Rompi aqui Eu venho exatamente aqui na borracha Agora fiquei só com a moldura A moldura está com os terminais Aí essas rebarbas Eu uso a micro-retífica E tiro as rebarbas A Quadra está com os terminais Agora ele está certinho, olha o que a gente faz aqui, olha, torta o terminal para esse lado, olha, para o falante entrar, e o falante ele já encaixa dentro da moldura, aí aqui olha, pode ver que os terminal chegaram bem perto, eu vou lá, entorto ele e soldo direto, dependendo do falante que vocês colocaram e não chegar, dá para soldar, e aí acontece, agora no carro lá é só encaixar, beleza, eu vou parafusar ele aqui agora, e agora a gente já monta lá, faz um comparativo, já está parafusado, parafusado na moldura, moldura original, aqui eu coloquei os fiozinhos, soldei, o terminal chega bem perto, mas é por garantir eu já aumento, beleza, agora aqui encaixar no original, vou montar ali e já mostro para vocês funcionando. Olha galera, o falante aqui já está montado, parafusado, padrãozinho, pluguezinho original, então preservou toda a originalidade, se o cara quiser falar, ah, não gostei, quero colocar um original, só colocar, tira o outro, não tem problema nenhum, vou mostrar tocando. Não sei se dá para ouvir aí, se vocês puderem usar um fone de ouvido, mas só de já não ter a distorção, aquele já melhorou bastante, esse é um fone um pouquinho mais parrudo, um pouco mais forte, ele é mid-bass aí, mais voltado com sub-offer, então fica muito legal a acústica, tá ok? Então agora vou montar, já já está pronto, se você gostou desse tipo de conteúdo, desse serviço, desce o dedo no like, nos procura, tem o nosso endereço aí, tamo junto, valeu, bora montar e finalizar. Tchau! 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 Tchau!